E fala velho no meu canal, somos XMD Estanar e estou aqui para mais um vídeo sobre esse título aqui Namoro de Crianças Sim gente, namoro de crianças Mas não sou eu que vou gravar esse vídeo, é o Samuel 2 que está sentado bem ali na cama, vou chamar ele Samuel 2, vem aqui, vem aqui Samuel 2 Ai gente, como vocês podem ver, eu cortei meu cabelo, tá? Parecido uma grama cortada, mas ficou top, pra mim ficou top Vou lá chamar o Samuel 2 Olá meus bons, meu nome é Samuel 2, Paz e Amor Então eu cheguei aqui pra falar do assunto, que é este assunto, que é namoro de crianças E sim, como vocês podem ver meus caros, eu estou aqui para falar sobre, a respeito disso Mas primeiramente, já vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Pra você não perder a novidade que sai aqui do canal Samuel XM10 Não é Samuel XM10? Sim, é verdade Sim, ele falou que sim Então, iremos começar o assunto Sim, iremos falar sobre namoro de crianças, iremos começar Tudo começa quando você se apaixona pela primeira vista Tipo, você vê ela, já fica caidinha por ela, velho E sim, deixa eu só arrumar minha cadeira pra, tipo, pra vocês me verem melhor E sim Aí, onde eu estava? Sim Aí, você não já vai falar pra ela assim Ai, namora comigo, vem aqui na casa pra tomar um café Ai, vem aqui pra eu te dar uns beijinhos Não Precisa ter calma e ser educado, dedicado e, vou tomar mais alguma coisa, e honesto Sim Ser aquele tipo de rapaz que as meninas gostam, sabe? Aqui é só assunto de criança, parça Os adultos, se quiser assistir, tudo bem O conteúdo aqui é pra todo mundo E sim Continuando Sim Tipo assim, vem o menino e fala assim Tu quer namorar comigo? Não Não, 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 não Primeiro você tem que mandar um oi simples pra ela Tipo, você vê ela Tipo, você vai lá, tipo, cutuca nas costas dela e fala Oi Se ela não te responde e ignorou Já era, você não tem chance com ela Não, mas se você continuar tentando Ela vai pensar que você é chato E tal E continuando a conversa Sim Se ela falar um oi pra você Significa que é só o começo, parça Você tem que, tipo, conversar com ela Você fala assim Ah, você quer namorar comigo? Tipo, não Tem que conversar do jeito que ela gosta Tipo, você sei qual jogo ela gosta O que ela gosta mais Claro que é BTS, né? BTS aí tá famosa do que ela quer lugar, né? Você fala assim Ai, já ouvi falar de BTS Essas coisas, amor Sim BTS BTS Coreano, sério Se as meninas vão entender Eu não entendo nada desses bagulho aí E sim, gente Acho que quando o menino quiser namorar uma menina Que gosta de BTS Vai falar assim Não, fazer o que, né? Tem que namorar ela? Não gosto dela? Aí tá E sim, vocês vão Ah não, os carrinhos que eu tô olhando ali Mas tudo bem É, os carrinhos do XM10, não é meu? Então Continuando E sim, você precisa chegar e conversar com calma com ela Você não pode conversar de desesperar Tipo, seu coração tá batendo ser dado Dá uma segurada Tipo, coração, para aí Para quieto Sim Você tem que falar bem assim Aí você vai chegar o momento certo Que você Vai tá lá com todo mundo te olhando Você e sua crush Que vocês vão namorar Se ela falar Não, ela vai continuar sendo sua crush Ou senão Você só vai embora mesmo Aí se ela falar que sim Aí sim Vocês podem começar a namorar E todo mundo já vai saber Se ela falar que não Aí, parça Não bate o pé Porque senão Ela vai pensar que você é mal educado Vai pensar que você é Aqueles meninos Tipo, daqueles meninos lá Sabe? Aqueles meninos mal educados Que é chato E também insuportável E se tem que ser honesta Com as meninas Para elas gostarem de você Menino Só uma dica Se alguma menina gostar de você Parça É pura sorte Só 1% das meninas Gostam dos garotos Sim Acho que é só isso mesmo Se for um menino Dos olhos azuis Com o cabelo Sei lá Grande Assim Chega até A bunda Vai querer namorar Se for um menino Magrelo Feio Com a cara bonita Vai querer namorar Sim Sim Sim, mas continuando Se Se ela falar que sim Você já vai Todo mundo já vai ficar sabendo Ela tá namorando Se você falar Se você ir pra sua casa Você não precisa falar pro seu pai Que você tá namorando Porque senão Vai dar merda Vai dar merda real, mano Vai dar merda Mas Primeira coisa que você tem que fazer Você precisa Falar pros seus pais A seguinte De uma maneira bem mais simples A seguinte frase Ô pai e mãe A minha amiga me beijou Aí sua mãe vai falar Ô rapazinha A mamãe tá namorando Se for o seu pai Seu pai vai falar assim Vai namorar com a minha cinta, rapaz Vai namorar com a minha cinta Você vai namorar com a minha cinta Que eu vou te dar na sua bunda Se for O seu irmão vai falar Ah, mano Tu tá namorando homem, né É, eu já sabia que tu era Já sabia, já sabia Já sabia Já sabia Se for a sua prima Ela vai falar isso aqui Nossa Uma menina pra namorar um menino feio como você Cruz credo Se for o seu primo Seu primo vai falar Ó, tá namorando, parça Ó, tá namorando E se for o seu melhor amigo Ele só vai responder Uma menina tão bonita Que ele namora um menino tão feio Sim, é isso que eles vão dizer Mas só Não liga as pessoas que te deixe pra ela Elas vão te apoiar Só liga com as pessoas que tipo Que tá te apoiando, sabe Tipo, seu pai, sua mãe Seu tio, sua tia Tanto faz Ah, esqueci Se for a titia Se for a tia De vocês que falarem Que tá namorando Ela vai fazer assim Aí, din da tia Vem aqui pra apertar Suas bochechas Tia Isso aqui vai doer, parça Sempre quando é tio Ou não Sempre quando é tia Ela vai querer apertar Sua bochecha É sempre assim, velho Minhas bochechas já tá inchadas Tanto que aperto Minhas bochechas Olha só pra isso Sim E assim que vai, cara E, tá Você pode namorar Tudo Mas namorar De criança Não é pecado Você pode dar beijo Na bochecha Tudo Mas Na boca Não pode Não pode Não pode Mas tá Aí depois Vocês estão namorando Aí depois Vocês resolvem Ter uma conversa Tipo assim Ai, você pode me beijar? Pode me dar um beijo Na boca? Não, não pode Só de adulto Que pode Mas Se ela falar Que sim, parça Vai numa mesa Num lugar Qualquer lugar Tipo Que tá Fora do alcance Dos seus pais De qualquer pessoa Que tá perto de tu Aí tu vai Abaixa na mesa Só encosta os lábios Num beijo de língua Nada disso Você é de adulto Parça É de adulto Isso, isso Só vai encostar os lábios De ponto Se for um menino Encostar no lábio da menina Ele vai ficar assim Ai, meu Deus Ai, eu fui beijada Vou comprar shampoo E pouco de edifício Se for a menina Ela fala assim Não é que retardado Meu Deus Não é que retardado E sim, gente Mas se você for uma pessoa Tipo, honesta Uma pessoa calma Você só vai falar assim Ei, ela me beijou Sim, só isso Não vai Tipo, só guarda pra você Sabe Essa felicidade Porque se você expoupar todo mundo Todo mundo já vai saber Que você beijou a menina E se tu tá lascada Aí vai terminar o namoro E tudo Ó Eu tenho Tipo assim A pessoa emocionada Ai, eu não beijo na boca Aí todo mundo falou Meu, não é pra beijar na boca Aí seu pai já te dá uma cintada Sua mãe já te dá um tapa Seu pai já te vai falar Você não é mais do meu orgulho Seu amigo vai rir da tua cara Seu irmão vai rir da tua cara Seu irmão vai rir mais ainda da tua cara Aí tu se lascou Ela vai terminar com você E nunca mais vai olhar na sua cara Nunca mais Se for uma pessoa menos Tipo, emocionada Vai ser assim Ei, ela me beijou Só guarda pra você Pelo amor de Deus Se você falar isso alto Eu já era, parça A menina vai Vai embora E seus pais vão te bater Duas coisas ruins Que vão cair sobre em cima de você A chinelada O tapa E a cintada Então, por favor Não façam isso E sim Foi isso mesmo Será que acabou? Acho que ainda tem mais E sim Agora vamos pensar Do lado das meninas Eu sei que eu sou Eu sou menino Mas eu sou Eu não sei O pensamento das meninas Acho que o pensamento das meninas É só BTS Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Elas estão nem Para os meninos Se a sua mulher Não vai querer Na mulher Porque homem Foi feito para mulher E mulher foi feita Para o homem, parça Meu Deus Tudo para as meninas é feio Tudo para as meninas é feio, parça Tem que ter mulher no mundo Não tem que ter nada No mundo Se for mulher Tem que namorar a mulher Pelo amor de Deus, parça E sim Acho que as meninas Vão querer namorar Com aqueles BTS Da Coreia do Sul Porque do norte Não vai dar, né E sim Monstra Agora sim É Eu vou falar aqui Um negócio para as meninas Não sei se as meninas Viu esse vídeo Mas eu vou falar mesmo assim Se você for o menino Que está me vendo Por favor Você sabia que na Coreia do Sul É proibido K-pop lá Por causa daquele Kim Jong-un E eu não vou nem falar nada dele Porque se eu falar Eu estou ferrada, mano Sério Sério Mas é sério Se eu tivesse que salvar esse vídeo Eu mostrei para as meninas aqui Mas eu esqueci de salvar Não perdoa Nem sabia que isso Nem sabia que eu ia gravar esse vídeo E sim, né Foi isso que aconteceu Mas tá Agora As meninas Acho que só pensam nos BTS mesmo Só nos BTS E no Night E no mais coisa Que eu sei o que é Não é no Night Sempre é no Night Sempre é no Night Tem que ter coisinha de bandia Tem que ter coisa do Naro Tem que ter coisinha Eu tenho várias camisas do Naro Não Muitas lá Mas eu tenho várias Não Só tem uma só Eu não lembro quantas eu tenho Mas tá E sim Nenhum negócio de anime De BTS De Night Night De quarto rosa De quarto roxo Orelha de gatinho De fone Qualquer coisa É Acho que os pensamentos Das meninas É só isso mesmo Então gente Vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Eu vou chamar O SamuXM10 aqui Eu vou lá E já volto SamuXM10 Tá te chamando aqui Parça Sim gente Já voltei Já voltei E sim O Samuel 2 Foi embora E sim Já paguei Ele já foi embora E sim Gente Se vocês Se vocês gostarem do vídeo Deixa o seu like Compartilha com um amigo seu Pra vocês ficarem vendo aí Maratonar os vídeos do canal Aqui também Até este vídeo aqui Se você chegou nesse vídeo aqui Você tá com muita sorte E também vou gravar um vídeo Mais tarde De Bolsonaro Horror do PT Beleza? E sim gente Espero que vocês tenham gostado E valeu Falou E tchau 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 Tchau